Tava deslocada a energia, tipo, parecia que ali... Tem semana que é porque tá frio demais, tem semana porque tá vários conflitos, assim, de energia, tem semana que é porque tá todo mundo querendo ouvir alguma bobagem ao invés de ouvir numa mesma, tava todo mundo no meio de saco cheio, tá ligado? Semana passada parecia que dentro da plateia tava cada um na sua vibe, tá ligado? É isso mesmo. Tu sentia uma energia dividida, tá ligado? Ali, na hora que você subia ali no palco ali, você escutava os gritos, mano, você conseguia sentir o bagulho, mano. É isso mesmo. O pessoal não tava na mesma vibe que nem ontem. Ontem tava todo mundo, tipo, recebeu aquele salvão e falou, não, mano... Teve algumas edições dessa temporada que foram caídas, assim, de energia, mas as que foram boas foram muito boas. Nossa, foi demais, velho. Muito boas. E é muito aprendizado. A gente não tá conseguindo interpretar realmente que momento a gente tá, tá ligado? Tá difícil de saber o que a gente tá vivendo de fato agora, porque... É adaptação, mano, é resiliência mesmo. Tipo, a gente acabou de vir dar uma pandemia, a gente achou que a volta da Batalha da Aldeia ia ser aquele bagulho de, tipo, assim... Ah, voltamos e vai estar 5 mil pessoas lá por nós. Não, mano. Nada voltou, né? Nada voltou. Tipo assim, todas as coisas que pararam na pandemia, nada voltou 100%. Tá tudo se reconstruindo e se readaptando, mano. É, muito foda. Eu acho que, tipo assim, dessa vez, mano, em quesito à cena das batalhas, eu acho que... Pra mim, eu tô com essa impressão. Não sei vocês, mas eu tô com a impressão que, mano, acho que é época de reconstrução da plateia, não só os emicismos. É, com certeza. A plateia tá reconstruindo, mano. Reaprendendo as coisas. Tá reaprendendo as coisas. Cada semana eu tô vendo uns hostinhos novos, uma galerinha pá, tem uns carimbados, assim, né, mano? Mas tá vindo uma galera diferente. E eu vejo até pra voto também, mano. Tá ligado? Uns problemas que a gente enfrentava muito. Lógico, é que a gente ainda enfrenta hoje, mas pelo menos uns anos antes pandemia, tipo, a gente enfrentava muito mais esses problemas daquela fita do voto. Tipo assim, eles votarem mais pro MC favorito do que teve a melhor performance. Hoje em dia o pessoal tá sendo muito mais crítico, mano. É isso mesmo. Hoje eles tão estudando mais coisas pra poder acompanhar os MCs. Então, posso dizer que, tipo assim, se a batalha der um boom de novo, vai vir toda essa galera... É, pode acontecer de novo. Essa galera leiga. Pode acontecer de novo. É isso que tá acontecendo, mano. A galera que tá pelo bagulho, entendeu? Eles sabem ser críticos, sabem avaliar os bagulhos certinhos, são exigentes e não vai aceitar qualquer rima. Porque eles tão ali toda semana e eles querem ver um bagulho da hora. Agora, se o bagulho... Infelizmente, ainda não sou a maioria, mas tem gente. Se o bagulho, por exemplo, vamos lá, edição 300, que a gente já sabe que, mano, a casa ali vai ter gente caindo, vai ter gente pulando... Edição 300 ali na esquerda. Será que lá vai caber logo? Eu acho que não tinha que ser nessa casa não. Porque eu acho que edição 300 vai ser um negócio imenso. A gente tá estudando isso aí ainda, mano. Aí, antes que eu esqueça, Colosso, você tinha dado um salve do livro, mano, que eu tava falando, porque veio na cabeça agora. Nós tínhamos falando do colorismo antes, só pra não esquecer. Um dos livros que eu li muito foda com coisas que eu tava falando aqui com o Graffa. Homens Pretos Não Choram. Stefano Volpi. Homens Pretos Não Choram? Stefano Volpi. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal! E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado!